Fala galera, beleza? Júdia na área. Fica ligado no primeiro link na descrição desse vídeo se você tá afim de trabalhar pelo YouTube, Instagram, Facebook, ter uma renda extra ou até mesmo sua renda principal. Clica no primeiro link na descrição. Você trouxe meu presente inútil? Cara, eu tava olhando aqui. É um plugue anal lá. Quem foi que deu? Quem deu? Você foi o Gustavo Mendes. O Gustavo Mendes, é. Ele falou que nunca foi usado. O quê? O plugue anal, ele deu. Cadê? Olha lá. Aqui, ó. Pera aí. Ele falou que é novo? Ele falou que é novo. E você nunca pegou pelo... Ah, peguei. O Paquito passa no rosto e tal. O Gustavo Mendes falou que nunca foi usado? O Gustavo nunca foi usado. E você acreditou? Claro! Ah, você é inocente, cara. Será que ele veio usando no caminho? É, mesmo que seja novo, mas o cara vai fazer um teste antes, né? Cara, um dia você usa ou não aqui no programa? Cara, você me promete um milhão de reais? Ah, então eu uso. A gente só usa ele pendurado só, né? Não precisa introduzir. O Gustavo Mendes é muito louco, né, cara? É, cara. Que duraça, né? Qual que é o presente? Você trouxe? Ah, cara, eu trouxe aqui, ó. Vamos lá. É... Mas não chega a ser, né? Igual um clube anal do Gustavo Mendes. Mas isso aqui você sabe o que é, né, cara? É, cara. Isso aqui é uma delícia. Isso é uma delícia, né? Cachorro gosta disso também. Já fez em cachorro? Não, não. Eu fiz só em mim. E eu vou te explicar o porquê que isso aí... Ai, que bom, cara. Isso é legal, isso é legal. É. Aí você pode até usar em quem estiver participando, que estiver tenso. É mesmo, né? Fica calmo. Isso aí me salvou de várias situações... Tipo? Íntimas, cara, assim. Como assim, íntimas? Teve uma época na minha... Por isso que eu te trouxe ele, porque hoje em dia não tem mais utilidade pra mim. Agora fica aqui na cabeça, cara. O cara fala depois, rapaz. Teve uma época na minha vida... Ele fala que usou situações íntimas. O cara constando aqui... Não, 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 não. Não, não, não. Ah, tá. Íntima nesse ponto. Ah, tá. É... Teve uma época na minha vida que eu tava... Assim, as coisas não estavam dando muito certo pra mim. Não estavam dando muito certo pra mim. E eu tava tenso pra caramba. E eu tinha acabado de me casar, né? Meu segundo casamento. E aí, cara, as coisas dando errado, né? Não engrenava. Show não engrenava. Profissão não tava engrenando. E aí eu... A gente, né? Dava umas falhadas, né? Você entende o que eu tô falando, né? Claro. Quem nunca. É quem nunca, né, cara? E aí um dia eu vi um cara vendendo isso na rua. E comprei legal. E fiquei fazendo isso na cabeça, cara. E eu cheguei em casa, muito tenso. A minha esposa, a Emily, né? Mulher da minha vida. Ansiedade pra caramba, tensão. Ansiedade, cara. E eu... Ela conversando comigo, eu comecei a fazer isso daí. Cara, me deu uma relaxada tão grande isso daí. Que não broxou. Não, e aí isso ativou. Tô falando sério. Podem achar que é brincadeira. Nossa. Ativou minha circulação sanguínea e eu consegui... Cara. Então, quer dizer, eu fiquei... Eu gastei à toa dinheiro com Viagra, então. Exatamente. Pra mim funcionou. Não sei se pra outras pessoas não vai funcionar. Não, não. Supostamente... Supostamente. Supostamente eu teria gasto dinheiro à toa com Viagra, porque eu nunca usei. Mas isso aí pra mim funcionou bastante. Me deu uma salvada. Cara, que delícia isso. Olha, eu fui aplaudido várias vezes de pé por causa disso aí, cara. É mesmo? É, fui. Da sua mulher. Exatamente. Ela levantava, ó. Parabéns. Porra, eu vou... Comigo funcionou bastante. Paulinho. Eu não sei o nome disso. Eu não sei o nome. Também não sei. Fiz o que dizer pra gente, por favor. Massageador de cabeça, deve ser. Eu sei que você tem show hoje, mas mandarei um WhatsApp logo depois do ato, dizendo se isso melhorou minha performance ou não. Vou usar hoje como um experimento social. É. E aí eu te aviso se melhorou, se ela fez assim, ó. Exatamente. Eu fui aplaudido várias, porque antes era só vaia, cara. E a gente vive pelo aplauso, né, cara? Viva o aplauso, né, cara? E aí... Mas sério, isso aí foi uma coisa que me ajudou bastante. Me ajudou demais, cara. Obrigado. Porque me dá... Não é legal? Não é legal você passar na cama? Não é legal? Nossa, dá uma sensação. E eu ficava ali fazendo, cara. E aí me dava uma relaxada legal. E aí eu esqueci os problemas, porque, né? Esqueci o que tava dando errado e conseguia... Por isso que é louco, né, meu frio? Dá uma rabiscada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí